Olá meus queridos, hoje é dia 2 de junho e nós estamos aqui juntos firmes e fortes no nosso Diário Espiritual da Fé. Já quero te convidar mais uma vez, hoje às 19h, nós faremos o segundo dia da Coroinha do Sagrado Coração de Jesus e dá tempo ainda de você vir rezar com a gente. Nós também estamos fazendo aqui no nosso canal gravado a Trezena de Santo Antônio. Venha rezar esta linda oração conosco e vamos perseverar na oração. E vamos continuar então entendendo o que a parábola do Bom Samaritano nos diz. Não por acaso, Jesus constrói a parábola enfocando a reação de três pessoas com posições diferentes na sociedade. Um sacerdote, um levita que é descendente da tribo de Levi, um dos doze filhos de Jacó, responsáveis pela arrumação e manutenção do tabernáculo e do templo. E um samaritano. Os dois primeiros pertencem ao meio religioso e conhecem a palavra. Porém, ao se depararem com um homem caído, sangrando, ambos se mostram indiferentes. Podemos fazer um paralelo com cidadãos atuais, batizados, tementes a Deus, que inúmeras vezes passam diante de outros em situação de penúria e não se sensibilizam. Faço questão de deixar claro que isso não é apenas uma crítica, mas um reconhecimento da própria condição humana. Infelizmente, todos nós acumulamos histórias de perdas, inimizades, machucados, o que nos deixa mais calejados. No entanto, não podemos permitir que tais fatos endureçam o nosso coração, fazendo-nos desacreditar o outro. E ao invés de distribuirmos docilidade e atenção, vamos nos fechando. O samaritano, por sua vez, era alguém considerado impuro, sem valor, de quem não se esperava nenhum gesto grandioso em termos de solidariedade. Pelo histórico de exclusão e preconceito, tudo levaria a crer que agiria conforme a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Era tratado com desprezo, então, esperava-se que também desprezasse. Olha só, o samaritano sabia que se fosse ele ali, deitado no chão, semi-morto, o judeu que teria passando, não ia fazer por ele o mesmo. Se o sacerdote e o levita tinham razões para não parar, o samaritano dispunha de outras ainda mais contundentes. Porém, foi justamente ele, que não tendo o coração endurecido, aproximou-se do homem caído, viu seu estado e sentiu compaixão. Aqui está o segredo, a palavra-chave, compaixão, é o oposto de um coração de pedra. Por isso, pergunto, como lidamos com nossas feridas e decepções? O samaritano tinha tudo para ser uma pessoa desgostosa, raivosa e vingativa, mas não era. Vejamos a extensão da ajuda do bom samaritano. Primeiro, ele se arriscou ao parar e se aproximar do homem, afinal, aquela era uma região muito perigosa. Depois, movido pela compaixão, usou sua própria provisão de vinho para limpar os ferimentos da vítima e óleo para suavizar a dor. Acomodou-o sobre o animal, enquanto ele próprio seguiu a pé. Levou-o até a hospedaria e prosseguiu com os cuidados durante a noite. No dia seguinte, entregou todo o seu dinheiro para o dono da pensão, pedindo que não economizasse nos recursos e prometeu pagar pelo excedente ao voltar. É demais, né? É muito além do que nós esperaríamos. Jamais a gente pensaria que um inimigo faria isso pelo outro. No entanto, o inimigo do judeu, que era um samaritano, foi lá e fez tudo isso. Amanhã a gente vai continuar. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto